Ou se fico famoso Eu atuo, me mando almoço Todas as gatas bem apaixonadas Que eram os corações dos seus peitos Amateram no palco Pra me cuidar deles Ou se te vejo na plateia Eu te tiro com o microfone da cara Talvez me paro de cantar Só pra te agredir Vou te deixar hospitalizada Bem internada Talvez te tirei o risco Galeta te partiu com o plata Te deixar andar na cadeira de roda Vou te tirar a rótula Com o golpe fodido Talvez? Ou se fico famoso Fico que já sabe Nunca na vida Nem no mojo Eu esperei estar pelo menos na porta Vou te tirar com todos os mambo Que tiverem no palco Coluna, aparelhagem Com o próprio DJ Talvez? Sua besta Não vou dizer que eu lamento Palavras levás o vento Só fui burro Ver-te como querido Sou eu quem já nem tolha E já nem molha Bitch, nada do que ver Tal, ver-te como vida Pra te dizer a verdade Sem saber o que é que achava Como um fato Permetida E não sei se por maldade Pôs um prazo de validade Entre toda a eternidade Prometida Agora dizes com apatia Que não quer ficar pa ti Aí tem medo que eu talvez um dia base Mesmo acabando a magia Quem diria que eu te dei um universo Quando tu só cria espaço? E se eu sou assim tão duro É pelas merdes que eu atuque Toques pra um número Só pra ver se tá ligado Isto já não tem futuro E bem lá no fundo Eu prefiro o teu perfume A tua personalidade Fácil Já não me surpreendes Do batom ao sutiã Por isso num clube dos momentos Que a conversa teve são Quando foi encantar serpentes O que fez estive lá Uh 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 A brinca com sentimentos Pra fazeres-me entofamentos Com todos os dentes Como se não houvesse amanhã Numa troca de energumentos Passas de sentar-se a thumb bitch Uh Bitch Uh Era pra durar uma vida miúda e afinal Era pra durar uma vida miúda e afinal Foi amor à primeira vista e eu sempre vi mal Foi amor à primeira vista e eu sempre vi mal Não quer saber se és livre Ou das canas que tu róis Que enquanto é só má fama Põe-te em dramas com os teus boys Eu tô de cama em cama a rezar Para não acabarem mais lençóis Fácil A vez que eu não tinha por onde escolher Mas eu sou sincero Só pego quem quer E o que te evita É tu vês que tá fácil Vives uma vida sem mostrar quem és Bates de depois Má fama só cresce Porque na verdade Sempre foste fácil A vez que eu não tinha por onde escolher Mas eu sou sincero Só pego quem quer E o que te evita É tu vês que tá fácil Vives uma vida sem mostrar quem és Bates de depois Má fama só cresce Porque na verdade Sempre foste fácil Só sei que eu não quis Ter mais nada a ver Com o chão Que te faz feliz E eu já não espero Por não Se saudade é ser Que eu ignoro o meu coração E eu vejo que o som dá nem ris Pior foi ganhar a noção Que eu nunca te quis Eu nunca te quis Eu nunca te quis Nunca te quis Eu nunca te quis Eu nunca te quis 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 Eu nunca te quis Eu nunca te quis Eu nunca te quis Como eu não te quis